O doutor Leonardo e a esposa Liliane, estamos aqui nesse sossego tranquilo, de sana. Tá gostando, Leonardo? Pô, tô adorando. Aqui é um paraíso, né? Nem imaginava que no Rio de Janeiro tinha esses refúgios, esses lugares bacanas pra gente passar um final de semana. Ainda mais na companhia, né? Maravilhosa do Abir, do Val, né? Pô, tá tudo correndo muito bem, tudo muito legal. Ela foi feliz em arranjar esse localzinho pra comemorar os quarentinhas dela, né? Me deu até vontade de fazer também, assim, uns 40 anos, porque esse ano eu faço 40 também, num lugar diferente. Eita! É, e a ideia foi ótima. Estimulou. A ideia foi estimulante. Eu tô com isso na cabeça, vamos ver. Vamos ver. Ah, vai ser uma boa. Aí eu vou colaborar com vocês fazendo arroz de braga. É, ensinou uma receita de arroz aí, bem legal. Bacana, bacana. Fala alguma coisa aí, Liliane. Liliane, você tá gostando aí? Eu estou muito satisfeita. Nós estamos, né? Porque Lavínia também adorando, brincando com a Maria Clara. A gente podendo prestigiar aqui a aniversariante, né? Que na verdade é ela que nos presenteou, né? Acabou que foi dessa forma, porque o local é muito bacana, é muito aconchegante, é uma tranquilidade, é muita paz. A gente foge daquela correria do dia a dia, né? É, daquela vida louca que a gente leva. É verdade. É, mas assim, é muito, muito, muito bom. Estou muito feliz mesmo. Parabéns, Bia. É. Um beijo pra você. O presente é nosso e o nosso presente também é a sua amizade. Isso. Ainda agora a Lavínia estava aqui do lado, brincando com a Clarinha, né? Pois é. Não quis conversa de jeito ou de ouro. E o Negueba, né? Porque elas estão correndo atrás do Negueba. O sucesso do Negueba. O Negueba é sucesso total. Todo mundo quer o Negueba. Vamos ver quem vai levar o Negueba, né? É. É isso aí. Você é advogado, né, Leonardo? Sou, sou advogado. Onde é o teu escritório? O escritório é o Largo da Batalha, em Itenói. Ativa, em Itenói. É, na Avenida do Rio Branco, 1251, sala 202. Mas eu já estou em terceiro ano ali na sala, a gente faz Defesa do Consumidor, Trabalhista. É. Eu atendo o pessoal todo aqui de Niterói. Quem quiser o atendimento, puder, comparecer. A gente está no escritório lá, graças a Deus. O pessoal já conhece já bastante, os vizinhos, os amigos, os clientes. Eu sou advogado, sim. É, e esses momentos são bons porque a gente estende amizade, né, a um grupo diferente que a gente não conhece e cada vez cresce mais. É. É como eu estava dizendo a esposa lá do Marcelo, ela falando aqui ainda agora, ela falando que a gente escolhe os amigos e tal. Então, eu citei para ela que na maçonaria, sim, a gente escolhe o irmão, né. Então, a tendência é a gente se dar bem o resto da vida. Não é isso? Com certeza, com certeza, é. E no meu caso, em particular com a Bia, na verdade, eu conheci o irmão da Bia, o Paulo, o Paulão. Nós nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, né, é, pessoa super, super bacana, super pra cima. E acabou que posteriormente, assim, a cinco anos eu vinha conhecer a Bia. Sim, eu vinha. Morar no mesmo condomínio que a irmã dele morava, você não sabia. Muito bacana. E soube porque você encontrou o Paulão ali embaixo, né. Isso, isso. É, passando o condomínio, a gente passa em frente à casa da Bia e do Val, né, e aí de repente ela se deparou com ele lá. Paulão, um grande Paulão. Você vê que o mundo é pequeno, né. Paulão é gente boa, pô, o Paulão é um machado. Paulão é uma figura... Paulão, o banho de rio, Paulão é uma noite. Paulão tá muito liberal, né, o velho. Paulão é gente finista, a chama toda, né. O Paulão é o... 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 Mas foi um prazer conhecer todos os que aqui estão, né. A... A Eliane, a Márcia, né. O Marcelo, os Marcelos. É, os Marcelos. É, os Marcelos. É, os Marcelos. Assim, um prazer muito grande. É, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer também. O Beneplastos, eu ter conhecido vocês, né. Porque... Mais o grupo, né. E foi muito bom a gente, né. ter essa oportunidade de estreitar a mensagem. É. Com referência a Bia. Com referência a Bia. Bia, feliz aniversário. Tudo de bom. Deu. Obrigado pela essa oportunidade. E quando vier pra cá, pode te chamar que a gente tá... Estamos juntos. Estamos juntos. Beleza. Obrigado a vocês, hein. Um bom dia pra você. Um bom dia pra você. Um bom dia pra você. Parabéns. Feliz aniversário. Viva os seus 40 anos. E que venham mais 40. 40. É isso aí. Saúde pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Foi um prazer também conhecê-la. Obrigado. Obrigado. Muito simpático.